Salve, salve sim viciados! Aqui quem fala é o Rick e no vídeo de hoje eu estou trazendo para vocês mais um modzinho muito legal que é o mod do Poledance, galera! Esse é o mod Poledance com habilidades, ou seja, significa que você vai poder ganhar dinheiro com isso, com o Poledance e quer coisa melhor do que ganhar dinheiro, né galera? Então fica ligado no vídeo, vamos conferir esse mod, já vai deixando seu like aí e se não é inscrito, já se inscreve aí no canal! Beleza galera, vamos começar então o nosso treinamento, aqui está o Poledance, você pega ele no modo construção, viu galera? Ele é um móvel comum que fica lá, você clica nele e tem um novo menu aqui, opções de luz, Poledance por dinheiro, praticar Poledance Vamos praticar porque por dinheiro a gente ainda não tem nem a experiência necessária, agora que conseguimos a habilidade do Poledance Quer mostrar seu corpo de maneira exótica e sedutora? Pule no pole e comece a fazer jogadas de dinheiro Você vai se sentir apreciada por todos os tipos de Sims e seus bolsos estarão cheios em pouco tempo Isso é muito interessante Bom, como vocês estão vendo aqui, ela está praticando a nível 1 ainda Então logicamente que ela não vai poder fazer muita coisa, ela não sabe quase nada ainda Fazer umas coisinhas básicas, né? Ficar girando Coisa que não é muito perigosa Mas está bom, ela já pegou uma habilidadezinha aqui, ó Mas o que eu quero mais testar nesse mod, galera, é como que ganha dinheiro com ele, eu quero ganhar dinheiro Então vamos colocar já a habilidade no máximo aqui do Poledance, né? Para pular essa parte Para a gente poder ir lá em um local público, ganhar dinheiro com o mod, é praticar por dinheiro Então já vamos aqui, ó, colocar nível 10 aqui nessa habilidade Prontinho, temos nível 10 aqui do Poledance Deixa eu ver se mudou alguma coisa Deixa eu cancelar aqui e entrar de novo Deixa eu ver se aparece coisa nova Ah, agora sim, agora é Poledance para se divertir Não é mais o Poledance é praticar Vamos ver o que ela faz aqui no divertir Olha Tem coisa nova, hein? Já aprendeu coisa nova aqui agora Ô, louco, agora ficou fera no negócio, ó Babies Lamu, agora está toda mulher elástica Toda cheia dos Paranaui aí, ó Das acrobacias Bom, muito interessante, galera Agora que a gente está no nível máximo Vamos fazer aqui praticar por dinheiro Para a gente ver quanto que nós vamos ganhar Eu vou tirar aqui, ó Vou deixar só 100 simoleons na conta dela Não, vou deixar só 1.000 Porque a gente vai precisar comprar outro Poledance Vou deixar só 1.000 simoleons na conta dela Então todo o dinheiro que a gente tem é 1.000 simoleons Para a gente poder saber quanto que a gente vai ganhar aí Se apresentando em local público Vou achar aqui um lugar público Para colocar o nosso Poledance e já volto Prontinho, galera Eu vim até Sammai Chuno No barzinho Rony Pop, ó Aquele bar do karaokê E eu fiz uma modificação aqui, ó Coloquei esse karaokê menorzinho aqui E aproveitei e coloquei aqui os Poledances, ó Aqui onde ficava o karaokê grande, ó Então vamos agora aqui, então, praticar por dinheiro Galera, aqui, ó Poler por dinheiro E vamos ver, né Se a gente vai ganhar alguma coisa realmente aqui Nós estamos com 1.000 simoleons Como eu falei lá Eu zerei a conta dela, deixei só 1.000 Para a gente poder contar Quanto que ela vai ganhar, ó Vê se ela veio dançar Bacana, vamos ver se alguém vai ter algum cliente Opa, chegou gente aqui para assistir, hein Já somos famosos aqui Até a barman, velho Será que vamos ganhar dinheiro, galera? Ó, estão jogando dinheiro para nós aqui Olha aqui, jogaram dinheiro aqui no chão, vocês viram? 500 simoleons que a gente ganhou Só aqui da Katrina Vamos lá, gente Joguem mais dinheiro, eu vou ganhar só isso Chegou também a Nancy A Nancy tem que dar bastante, ela é rica Ó, o Godofredo vem assistindo a gente Eu quero ver a grana caindo Ó lá, ó Estão jogando mais dinheiro aqui, ó A Katrina jogou mais Ah, o valor é variado, galera Aí, ó Ganhamos 500, 300 No, já estamos com 2.000 Já ganhamos 1.300 Ó o tanto de gente jogando dinheiro, galera Nós vamos enriquecer muito rápido aqui, ó Mas eu creio que seja porque A gente já é nível 10 Só a Katrina que está chovendo nota aqui em cima da gente Ó, a galera está curtindo, batendo palma Vamos, gente Solta dinheiro para nós aí, ó Ó lá, a barman jogou aqui também O valor, galera, não é fixo É variado Eles jogam 100, 150, 500, 300 É variado Mas olha só Vocês lembram que a gente estava com 1.000 simoros? Já estamos com 2.740 Ou seja Já ganhamos quase 2.000 simoros Só para ficar dançando aqui um tiquinho É muito mais rápido do que o... O... Aquele desafio do lixar o luxo De ficar vendendo inseto e tal Ó, o cara ali jogou um dinheirinho Eu acho que a gente pode estar aqui Eu acho que isso aqui não tem limite de tempo, galera Aqui não tem barrinha nenhuma aqui, ó Do pole dance Eu acho que ela fica dançando aqui Até vocês mesmos pararem E com isso a gente vai só faturando Beleza, galera Estamos com 3.360 simoros Já ganhamos 2.300 simoros Só nesse tempinho que a gente ficou aqui de vídeo, ó Ou seja Se eu deixar aqui A minha sim dançando aqui E eu for lá tomar um café Fazer um lanche enquanto isso Quando eu voltar, eu vou estar com uns 10.000 simoros aqui na conta É muito bom Apesar de que, para quem usa mod, né Só clicar ali e já pode ter o dinheiro que quiser Olha, essa posição aqui foi nova Você não tinha visto ainda Bom, galera O mod já está em português E ele é da Sherry Bomb Sims, né Ela que traduziu O link está aí na descrição Se vocês querem ganhar dinheiro agora Como dançarina de pole dance Eu achei bem legal, ó Não é uma coisa muito pornográfica É uma coisa até bem família, assim, no caso Ela não é Depende muito da roupa que você vai pôr nela também Se você colocar uma roupa micro biquíni Aí que vai ficar uma coisa meio pornográfica Mas se você colocar uma roupa mais decente Que nem eu coloquei uma roupa Olha o Godofredo dando dinheiro aqui também, ó É, Godofredo Sua esposa está ali do lado te olhando ali, ó A Nancy está de olho Não sei aqui Fica aí Bobo, jogando dinheiro aí Na dançaína de pole dance E esse mod, galera, ele pode casar muito bem Com aquele mod de despedida de solteiro Que eu já trouxe no canal Eu vou até deixar o link aí no final do vídeo Pra vocês verem lá Eu acho que dá pra usar os dois juntos Vai ficar bem bacana, beleza? Então é isso O link do mod está aí na descrição Se vocês gostaram Deixa o like aí Que ajuda muito o canal E se não é inscrito Já se inscreve aí Para fazer parte do crescimento do canal, beleza? Grande abraço a todos Fiquem com Deus E até a próxima E até a próxima